Ver uma vela marrom acesa em um lugar pode ser um sinal de alerta sombrio, embora o marrom seja frequentemente associado à estabilidade, seja associado à conexão com a terra, sua chama acesa em um ambiente estranho pode indicar um desequilíbrio profundo ou energia estagnada. Espiritualmente falando, a vela marrom pode simbolizar a presença de forças que prendem você ao passado ou a situações negativas que você não conseguiu superar. A vela marrom acesa pode ser um indicativo de que alguém ficará preso a padrões de comportamento ou relacionamentos tóxicos. Além disso, ela pode representar a falta de movimento, como se a vida estivesse estagnada, sem avanços significativos. Amém.